Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje eu tenho uma, não uma mensagem, mas uma conversa com você Levantei hoje com muitas saudades do céu Sim, levantei hoje com saudade da nossa pátria que está acima de nós Nossa pátria celestial Levantei com saudades de ver Jesus face a face De abraçá-lo, receber aquele abraço dele Levantei com muitas saudades disso tudo De estar caminhando naquela rua de ouro Levantei com saudades Muita saudade Uma nostalgia que desce lá dentro do fundo do meu coração E a Bíblia diz sobre isso Em 1 Pedro 2, 11 diz Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros Que vos abstenhais da concupiscência da carne As quais combatem contra a alma A Bíblia mesmo diz que nós somos forasteiros e peregrinos Nós estamos aqui neste planeta de passagem Mas ansiando, ligados no céu E nos sentimos muito estranhos Com muita violência Muita corrupção Muita maldade Uma maldade inimaginável Onde as crianças não podem mais ser crianças Onde a vida não tem mais nenhum valor Às vezes Eu sinto saudades da época da infância Uma infância em que nós éramos realmente crianças Mesmo sendo pobres Mas nós tínhamos liberdade Andávamos, corríamos Toda noite brincando Nas ruas de paralelepípeto Levando tropeços Machucando o joelho Dedos Mas éramos felizes E nas tardes A garotada toda A gurizada toda Na rua esperando uma casa Que tivesse televisão Para assistir aqueles seriados Que até hoje está em nossas mentes Eram tempos felizes Onde ser criança Era viver a infância Verdadeiramente Esta nostalgia Esta saudade Que me bateu hoje E não estou falando da saudade Do tempo da infância Mas saudades do céu Saudades de Ver Ver Aos amados Que a Bíblia fala E que estão Nos aguardando Em Filipenses 3 Verso 20 Diz Mas a nossa pátria Está nos céus Donde também Aguardamos um salvador O Senhor Jesus Cristo Em Colossenses Capítulo 1 Versos 12 13 Diz Dando graças ao Pai Que nos fez Idôneos Para participar Da herança Dos santos Na luz E que nos tirou Do poder das trevas E nos transportou Para o reino Do seu filho Amado Nós somos Cidadãos Dos céus Por isso Que nós temos Essa sede Essa alegria Essa esperança De brevemente Estarmos de volta A nossa pátria Nada mais Aqui nos interessa Esses Dias Que passamos Só aflição Só peleja Só escárnio Esse é o sentimento Da noiva E não entendo Como pessoas Dizem ser cristãs Estão adaptadas Estão conformadas Com este mundo Em Romanos 12 Verso 2 Diz E não sede Conformados Com este mundo Mas sede Transformados Pela renovação De vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja A boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Esta é a saudade Que eu amanheci Hoje Tem dias Que a gente Está Só Digamos Arquejando E dizendo Vem Senhor Vem nos buscar Porque a luta Tem sido grande E se nós Não sentimos Esta dor Do nosso Irmão Triste de nós É sinal Que há algo Errado Nós somos Peregrinos Aqui E não Vemos a hora Do Senhor Nos chamar E estarmos Com Ele Participarmos Daquele banquete Que está preparado Vermos os anjos Realmente Como eles são Estarmos Lá Na nossa Pátria Celestial E toda Angústia Toda dor Toda lágrima Será tirada De nós Será somente Alegria E finalmente Nós vamos Realizar Aquele sonho De paz Que está lá Dentro Do nosso Coração Estarmos Com o Senhor Estarmos Com Ele Eternamente O nosso Alvo É estar Com o Senhor O nosso Alvo É estar Na nossa Jerusalém Celestial O nosso Alvo É passar A eternidade Com o Senhor Por isso Levantei Hoje Sentindo Saudades Do céu Creio Que você Noiva Do cordeiro Você Tem Amanhecido Dias Assim Também Com saudades Do céu Saudades Brevemente Irmãos Nós vamos Estar Todos Juntos Nos Alegrando Com o Senhor Louvando Ao Senhor Que Deus Te abençoe Poderosamente E fique Fique ligado No programa Jesus Está Voltando Mas Muito Mais Ligado No Senhor Deus te abençoe Do céu Do céu Obrigado.